o salve galera beleza eu vou te ensinar vocês aqui pegar o item da vans aqui mano tô gravando de madrugada aqui mas beleza você vai tá nascendo aqui onde eu tô aqui e você vai tá indo aqui para casinha tá vendo o próximo item é o óculos beleza então temos aqui você entra no mapa vai estar na descrição você aperta aí aqui e já vai tá dando claim aqui pode ver que já tá aqui e o item já vai lá para o seu inventário vou mostrar que ele vai para o seu inventário beleza você entra no mapa clima atenção deixa o like se inscreve vou lá tá mostrando para vocês aqui ó beleza tô no link o link do jogo vai estar na descrição eu já vou até aqui no avatar aqui eu vou tá abrindo aqui eu vou tá dando f5 aqui mostrar para vocês que eu já ganhei que eu tá vendo o óculos aqui eu já ganhei e o item já tá no meu inventário então deixa o like inscreva-se no canal for inscrito valeu fiquem todos com deus e tchau